Essa próxima Eu quero dedicar ao negro do meu lado direito E basicamente do lado esquerdo de vocês Inexplicável isso, né? Essa música se chama Asfalto E é só nos vinte e tantos anos que essa banda existe e persiste E tudo mais Não Isso é bom! Música Tivemos uma escada, luta a partir Todas vezes faz poder nessa luta e sual A banda é escada, tira o jorri Tudo de mim é diferente pra você te entender Fora do final, é tudo que vem pra te parar Eu não preciso de mim, eu já estou Encontrando o nosso caminho Eu vou na tarde A tarde me vou pra trás Eu consigo encontrar Carente, cumprir de mim Eu vou em morar Em boas do final, é tudo que vem pra te parar Eu não preciso de mim, eu já estou Encontrando o nosso caminho Eu vou na tarde Eu vou na tarde Eu vou na tarde E eu vou na tarde Eu vou na tarde Você é divertido Eu só ligo abrigo Digo Eu tô na pele Mas não te importar Eu não consigo poder voltar Que faz eu morar aqui Que eu tenho churro Eu não faço história só pra ganhar Eu não consigo poder voltar 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 Viver no corpo, curto a fogo O curso de alguém nos vai Hoje em conto ao incêndio Ei, ei, gente, baby Eu vou passar o seu sexo E quem vai nos paga? Ei, quem vai nos paga? A e N blade! Eu vou passar o seu sexo Ei, quem vai nos paga? Eu vou passar o seu sexo Eu vou passar o seu sexo Esas mal sair dele Valeu! Essa se chama Jogo Jogo!